Gente, trazendo mais informações pra vocês sobre a questão do coronavírus. Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, tá? Faço vídeos aqui no YouTube falando sobre carreira, trabalho, estudo aqui nos Estados Unidos. E eu comentei com vocês ontem que eu vou trazer vídeos diários em relação à questão do coronavírus. Sempre com informações que vocês precisam saber. Muita gente tá me falando, Dani, melhor não falar muito, até porque muita coisa da mídia, muita coisa disso, muita coisa da indústria farmacêutica que quer vender mais óculos, gel, essas coisas. Gente, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. A gente tem sim, tá? Um problema de saúde grave, que é o coronavírus. Tanto que o próprio Donald Trump colocou no Twitter dele que a gente tem um inimigo. E não é um inimigo dos Estados Unidos, é um inimigo do mundo, que é o coronavírus, e que a gente vai ter que combater ele. Tanto que a Organização Mundial da Saúde decretou hoje, 11 de março de 2020, pandemia do coronavírus. Saiu de uma epidemia pra ir para uma pandemia. Escolas, universidades americanas também já estão adotando medidas, tá? E eu vou falar mais sobre isso, principalmente porque afeta nós, que somos estudantes internacionais, estamos vindo pra cá para os Estados Unidos estudar. Saibam que algumas escolas já estão tomando algumas medidas, e eu vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Coisas que vocês precisam saber. Sabe o Capitólio, que tem as excursões turísticas na capital? Ou então, ele também pode ser fechado para essas excursões turísticas, justamente pra evitar uma propagação do vírus, tá? E ele pode ser fechado até o fim de março. Essa é uma das medidas que eles vão poder adotar. Outra questão que estão adotando aqui nos Estados Unidos, são jogos onde tem aglomeração de muita gente, como por exemplo, jogos de basquete. Os jogos de basquete da divisão 1, tanto da feminino quanto do masculino, provavelmente não vão mais receber público, tá gente? Vai ser fechado ao público. Então, vai ser só para funcionários e também para os jogadores. Outra medida, sabe os programas de auditório aqui nos Estados Unidos, como o Today, por exemplo? Então, eles já colocaram, já fizeram um alerta que eles não vão abrir para audiência. Ou seja, o programa ao vivo não vai ter público. Vai ser somente para convidados e para funcionários, para preservar a saúde dos funcionários e dos convidados, e até mesmo do próprio público, né? Então, já está sendo tomada medidas também para não ter aglomeração de pessoas em programas de auditório, tá? Falei também do basquete? Falei? Bom, o Trump, ele deve se pronunciar hoje à noite, tá? Falando sobre essa questão do coronavírus e quais as medidas que os Estados Unidos vão adotar a partir de agora. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, neste momento, a gente já passou de 1.100 casos confirmados, gente. 1.100 casos confirmados. Já estamos com 38 mortes aqui nos Estados Unidos pelo coronavírus, tá? No Brasil, já pulamos. Lembra que ontem eu falei que nós estávamos, acho que, com 32 ou 34 casos? Hoje, já estamos com 52 casos confirmados no Brasil, tá? De coronavírus. Um deles gravíssimo, né? Um deles é grave e é no Distrito Federal, inclusive. Bom, o que eu posso dizer isso para vocês? Que, realmente, a gente está vivendo um momento bem complicado. Está faltando já muita coisa nos supermercados. Inclusive, eu vou mostrar isso para vocês também aqui no canal, sobre essa questão de alimentos. Muita gente já começou a estocar alimento em casa, justamente para evitar ir para lugares onde tenha muita concentração de pessoas, e evitar esse contágio pelo vírus, porque, como vocês sabem, a gente não sabe nada desse vírus, por enquanto. A gente não sabe o código genético desse vírus, a gente não sabe como que vai ser combatido esse vírus. Por enquanto, não existe grandes informações da origem do vírus também. Então, por isso que tudo é muito prematuro. Por isso que é importante, não a gente simplesmente, ai, meu Deus, agora vou comprar álcool em gel, ai, meu Deus, agora vou comprar máscara. Não, gente. O que a gente tem que fazer é medidas simples, como, por exemplo, se você está em casa, ou está em algum outro ambiente, lavar bem as mãos e de forma frequente, com água e sabão mesmo, tá? De forma frequente mesmo. Se sentiu ruim por algum motivo, está sentindo algum tipo de sintoma, porque o coronavírus, ele tem sintomas de uma gripe comum, né? Se você sentir algum desses sintomas, por exemplo, o que é o ideal? É você ficar em casa e tentar evitar, né? Ficar próximo de pessoas para não contaminar, enquanto não saber o resultado. Uma coisa que eu acho muito importante também, gente, não é só porque você está com sintomas de febre que você vai ter que ir para o hospital, meu Deus, eu sou com coronavírus, não. Tenta se medicar realmente com qualquer medicação para gripe, primeiramente, e se os sintomas persistirem, aí você procura atendimento médico, tá? Mas essas são as primeiras orientações que estão dando aqui nos Estados Unidos para poder, porque, como eu digo, a gente não sabe que inimigo é esse e como combater, então a gente vai ter que usar de formas simples para combater ele, que é tentar evitar grandes aglomerações, né? Se você sentir que você tem algum tipo de sintoma de gripe, por exemplo, é tentar você ficar em casa, você mesmo fazer uma auto-quarantena, né? E tomar as medicações certinho e lavar muito bem as mãos neste momento, tá? Só para vocês saberem, para quem está programando uma viagem para os Estados Unidos, porque já está com o seu programa de estudos fechado, porque já tem aula para começar a partir de agora aqui nos Estados Unidos, saibam que algumas escolas e universidades também já estão adotando medidas para não propagar o vírus nas suas instituições. Quais são essas medidas? Muitas delas estão propondo aulas online. Sim, gente, aulas online. Só que assim, como que funciona isso em casos de estudantes internacionais? Para estudantes internacionais, vocês sabem, não pode ser aula online, tem que ser aula presencial. Essa é a regra imigratória, é aula presencial. Porém, como o coronavírus virou uma pandemia agora, as escolas estão solicitando para a imigração que elas possam transformar as aulas presenciais em aulas online, com o instrutor, tudo certinho, mas online. Só que a escola precisa receber o ok da imigração para poder fazer isso. Algumas escolas já receberam esse ok da imigração e já começaram a adotar a medida das aulas online, tá, gente? A gente está recebendo, inclusive, e-mail de escolas parceiras que já estão adotando isso, tá? A partir de agora, medidas online. Outras ainda não. Outras continuam com as aulas presenciais, mas estão aumentando aí as orientações aos estudantes em relação ao coronavírus, com procedimentos simples que os estudantes podem adotar enquanto estão nas aulas, enquanto estão participando das aulas, nessa, já que tem muita gente, né, dentro de uma sala de aula. Então, muitas escolas ainda não estão adotando as aulas online, continuam com as aulas presenciais, mas estão intensificando as orientações aos estudantes. universidades também, viu, gente? Universidades também já estão fechando campos, tá? Estão fechando alguns campos também, justamente nesse período de coronavírus, para poder também, como eu sempre digo, evitar que o vírus se propague na instituição. Então, várias medidas estão sendo adotadas. O que eu vou sugerir para quem está vindo para os Estados Unidos porque vai estudar inglês aqui? É entrar em contato com a escola que você vai estudar para ver qual medida que eles estão adotando. Vai que eles já vão começar com as aulas online também e você não sabe. Então, entre em contato com a sua escola para ver as medidas que eles vão adotar a partir de agora, ainda mais que hoje foi decretado pandemia, né? No mundo inteiro. Enfim, são algumas ações que eles já estão tomando para poder evitar que o vírus se propague ainda mais aqui no país. Então, eu sugiro vocês já comunicar com a sua escola ou com a sua universidade para ver se eles já estão adotando dessa medida também. Isso é migração, gente. Está dando um ok para as escolas poderem dar aulas online. É porque a situação não é tão simples assim como muita gente pensa, viu? Não é tão simples assim. Mas, como eu falei, o corona está em todos os lugares. Não adianta estar no Brasil. Está em todos os lugares. Não tem para onde correr. Só tem como a gente tentar se proteger, tá? Quem está, por exemplo, em situação já sentindo mal-estar, alguma coisa, como eu falei, fique em casa em quarentena, já coloca a comida dentro de casa, estoca a comida dentro de casa para você poder ter já um, pelo menos por 14 dias, uma auto-quarentena por 14 dias. E se os sintomas persistirem, daí sim você procura atendimento médico, tá, gente? Isso é muito importante. Eu mencionei ontem também, no vídeo de ontem, que já estão preparando laboratórios comerciais onde eles vão poder fazer testes, até 5 mil testes por dia, tá? Em relação ao coronavírus, o que vai facilitar muito o diagnóstico de algumas pessoas que estão infectadas. Então, isso vai facilitar bastante. Estados Unidos está correndo contra o tempo em relação a isso. Eu estou ansiosa para saber quais serão as novas medidas que o governo vai adotar, até porque o dólar disparou novamente, a bolsa caiu novamente, né? O dólar disparou no Brasil, o dólar está mais de 4,70, se não me engano, fechou a 4,72 hoje. Então, tem reflexos, né? Tem muitos reflexos e o mundo inteiro está instável em relação ao coronavírus. Porque a gente não sabe que inimigo é esse. Por enquanto, a gente não sabe as consequências reais do coronavírus e como combater ele. Então, a gente vai ter que se unir, tentar se proteger, né? E uma forma de proteção é cuidando da gente mesmo, né? E cuidando da gente, a gente não propaga o vírus para outros também. Para vocês terem uma ideia, eu também não estou me sentindo muito bem. Eu estava em viagem, eu fui para o Colorado na sexta-feira e eu fui para uma estação de esquite, tinha bastante gente, aglomeração de pessoas, enfim, e eu voltei já sentindo um pouco de mal-estar no meu corpo. Mas eu não posso dizer que estou com coronavírus porque como é uma mudança brusca, porque no Colorado é frio e na Califórnia não é tão frio, eu acredito que essa mudança pode ter me deixado um pouco, sabe? Mas eu estou monitorando e se eu achar que realmente em 14 dias não melhorar a situação, claro que eu vou procurar atendimento médico, óbvio que eu vou procurar atendimento médico, mas nesse momento é só realmente uma indisposição, espirrando bastante, aquela indisposição chata, mas eu acho que é por causa dessa mudança de clima mesmo, de um estado para o outro. Eu acredito e eu confio que seja isso. E como eu falei, não é motivo para pânico, para medo, é só vocês tentarem ao máximo se preservarem, como por exemplo, tomar bastante água, bastante vitamina C, tomar medicações, caso você está se sentindo indisposto para alguma situação, tomar medicação, antitérmico, enfim, e lavar muito bem as mãos, porque essa é uma das principais formas de tentar combater o contágio, tá? É sempre manter as mãos limpas. Enfim, como eu falei para vocês, eu vou continuar trazendo vídeos todos os dias, atualizando informações sobre Estados Unidos e coronavírus para vocês, e que a gente possa trocar mais informações, então se você tem mais alguma informação relevante, também deixa aqui nos comentários do vídeo, porque essa troca de informações que é importante, e é assim que a gente cresce todo mundo junto, todo mundo trocando informação e se ajudando. E nesse momento, gente, nesse momento de pandemia, de coronavírus no mundo inteiro, é a hora da gente se unir, a gente tem que se unir, porque é só a união que faz a força, não adianta, e a gente está com esse inimigo aí, e a gente vai ter que tentar achar uma forma de combater ele, tá bom? Mas contem comigo com mais informações aqui no canal, e acho que amanhã, bom, se o Trump fizer o pronunciamento hoje, amanhã eu já vou trazer vídeo novinho, já com quais as medidas que foram adotadas aqui nos Estados Unidos, e se teve mais países sofrendo restrições de viagem, né? Porque você sabe que alguns países já estão com restrição de viagem para os Estados Unidos, China, Itália, por exemplo, então eu quero saber se o Trump vai restringir mais algum outro país. Enfim, vou ficar atenta a todas as informações e vou trazer tudo em primeira mão para vocês, Então fiquem ligados aqui no canal. Beijos! Até a próxima vez, gente! Tchau, tchau!